E aí Está chovendo O que fazer no dia de chuva? Você pega Vem cá, capô Vem cá, filha da mãe Vem cá, filha da mãe Vem cá, vem cá, mano Oh, maluco, chega ali, mano Você não vem com uma pedaça ali, então Pega a galinha, pega a galinha Pega a galinha, você é pequeno Vem cá, vem cá E aí, galera E aí, rapaziada, o nome do meu cachorro é Rabiola, hein Ó Vamos para o vídeo Olha lá, nenê, olha na câmera lá Dá tchau Falou, curte o vídeo aí É nóis, o que fazer em dia de chuva? Na chuva, galera É muito bom na chuva, hein Você pode também tomar banho, ó Pega shampoo, ó Ó, coloca um pouco de shampoo Shampoo cheiroso até Mole um pouco a cabeça, ó Mas tudo é técnica, você tem que pegar a água que desce da calha, ó Mole um pouco, hein Beleza Ó, é bom que a água da chuva, ela é natural, né Tira as cascas, piolho Se você tiver lêndia, piolho, carrapato de cachorro Carrapato de dinossauro, já era, tira tudo Vamos lá Tira as costas, ó Tira a tampa da roda, vai Ó Tira as chuva Lava a orelha também Já era, pega a blusa, se seca, arrepia o cabelo, faz moicando. Você também pode fazer o que? Dar um rolê de bicicleta. E aí, rapaziada, terminou de lavar o cabelo, acabou. É isso que se pode fazer na chuva. Ah, falou, vou pescar mais um pouco. Falou! Sabe o que você pode também fazer em dia de chuva? Fechar a janela do quarto da sua mãe. Tá meio fechado aqui, vou fechar aqui, ó. Fecha a janela da quarta da sua mãe. Vou soprar, ó. Olha lá. Vou soprar a mão um pouco, ó. Viu aí? Viu aí? Você assopra a força do sopro. Bom, galera, esse foi o vídeo do que se fazer no dia de chuva. Se você gostou, deu risada. Deixa um like, valeu? E favorita o vídeo. Muito obrigado, rapaziada. Porque hoje não dá pra erguer pipa. Se não, eu já tava com o mano alto. Valeu. Mas chuva é bênção de Deus. Chuva é tudo de bom. E é nóis. Fica aí a sugestão. Ó, vou trocar a camiseta. Pra não dar gripe. Mas se der gripe, doriu. Não. Se der gripe, beregripe. Valeu. Deixa um like. Se inscreve no canal. Falou, rapaziada. Um abração. E a chuva continua. E a chuva continua.